A Quarks trabalha com eficiência energética. Como que vocês avaliam esse mercado e como é que vocês veem a participação de vocês aqui na BITS 2014? A eficiência energética hoje se tornou um grande assunto no mundo inteiro, principalmente no Brasil com essa nova crise energética. Nós oferecemos soluções para a indústria, para a economia de energia em motores elétricos. E a BITS foi uma grande experiência para a Quarks Technologies porque nós tivemos muita interação com CIOs de grandes indústrias. Isso foi muito bom para a empresa e principalmente também a interação que nós tivemos com os expositores, com as soluções que eles oferecem. Então nós conseguimos fazer bastante parceria aqui na BITS. Nesse modelo, como é que vocês enxergam? Vocês são uma empresa, vocês têm quanto tempo de vida? Qual é a expectativa de negócio de vocês? A empresa é relativamente nova. Nós abrimos em 2010, fomos incubados no Mídia Tecnológica, uma incubadora lá do Sebrae, lá em Florianópolis. E a nossa expectativa é conseguir suprir a necessidade de eficiência energética do mercado brasileiro industrial, principalmente Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então está sendo muito boa a participação nossa aqui. Nesse mercado, o fato de vocês serem uma indústria nacional, de ser uma empresa nacional, isso está ajudando? Isso está abrindo porta? Como é que é a concorrência com os grandes? Como é que vocês estão enfrentando isso? Com certeza. O nosso produto demorou um pouco para entrar no mercado por ser uma inovação e não existir nada igual no mundo. Então o Sebrae apoiou a gente muito. Hoje nós acabamos de ganhar um projeto chamado Tecnova, que é um programa do governo, do FINEP. Então eles estão apoiando o nosso projeto também. E é isso. Eu acho que a concorrência hoje não existe por ser um produto inovador. Então também tem as barreiras da inovação tecnológica. Nós temos que quebrá-las para conseguir atender todas as indústrias do país. É de Santa Catarina para o Brasil inteiro? Se Deus quiser, vai ser para o Brasil e para o mundo. Se Deus quiser, vai ser para o Brasil inteiro.